A relação das Forças Armadas e das Forças de Segurança com o governo é premente, visto que essas instituições cuidam das armas do Estado e estão historicamente associadas ao uso da violência dentro e fora da lei, no âmbito doméstico e internacional, para acessar ou se manter no poder. Além das Forças Oficiais, há que se ter em mente as Forças Armadas Ilegais, como as chamadas milícias, associadas a grupos de extermínio formados em sua maioria por agentes da segurança pública, com atuação no mercado criminoso e que dominam territórios do Estado do Rio de Janeiro, berço político da família Bolsonaro. Há consenso de que não existem milícias sem agentes do Estado e sem algum nível de representação política. Para além disso, começam as divergências. Na leitura de Bruno Paes Manso, as milícias estariam acima e contra a autoridade redondada, regular do Estado. Em sentido oposto, Thaís Lemos Duarte questiona o quanto o crime organizado, entre aspas, concorreria com o Estado, surgindo fruto de sua ausência. Na realidade, essas organizações heterogêneas do mercado criminal seriam fruto da ação do Estado, que em suas bordas pluraliza autoridades regulatórias por diferentes métodos, juras de sonhos e códigos de comportamentos, apesar da lei. Seria justamente nessas margens que práticas ilegais do Estado, como tortura, execução sumária, desaparecimento, ocultação de cadáveres, podem operar como parte da política de segurança pública e de manutenção de uma ordem interna nas relações entre classes. Esse foi um trecho do texto problematizando o controle civil sobre a violência, lido na voz de Rodrigo Lenz, doutorando em Ciência Política pela Universidade de Brasília. Rodrigo escreveu esse texto junto com a Ana Penido, pesquisadora de pós-doutorado no Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp. O artigo foi feito para o Relatório da Situação dos Direitos Humanos no Brasil, do NEVE, e propõe um exercício de tensionamento entre explicações construídas por diferentes pesquisadores sobre a relação dos militares com o poder, a política e a sociedade. Este é o Cidadania 21, podcast do Relatório de Direitos Humanos, produzido pelo Alan Felipe e por mim, Cristina Uchoa. Podcast Cidadania 21, uma parceria do NEVE com a Comissão ARNES e com o ANPOX, um programa que traz os temas abordados em cada artigo do novo Relatório da Situação dos Direitos Humanos no Brasil. Em busca de compreender cada vez mais a relação complexa das forças armadas com o Estado, com o poder e até mesmo com o poder paralelo, com o fenômeno das milícias e das facções já amplamente reconhecido no país, os autores do texto juntaram as perspectivas de dois autores que já estudam o tema, Bruno Paes Manso e Thaís Lemos Duarte. A partir de semelhanças e pontos de diferença, eles trazem análises importantes. Eu acho que essa abordagem do Bruno Paes Manso, a respeito, digamos, de um confronto de autoridade entre a autoridade formal, institucional do Estado e a autoridade informal e ilegal das milícias, eu acho que o que me puxou na leitura do texto dele foi justamente o episódio do assassinato da Marielle e do Anderson. Só que no próprio texto dele emerge um desdém, de certa maneira, dos militares, do exército especificamente, militares federais das forças armadas, que comandavam a segurança pública do Rio de Janeiro, então, a esse fato. Ou seja, frases tentando contemporizar, tornar menor o evento. E isso, eu acho que vai de encontro a essa outra visão. A outra visão é a de Thaís Lemos Duarte, pesquisadora do CRISP e da Universidade Federal de Minas Gerais. O que, na verdade, aqui não tem um confronto. O que não tem um confronto. E aqui, então, o que existe é uma atividade de cooperação sobre outros marcos, que não são os marcos constitucionais, que não são os marcos das instituições políticas democráticas, e são, vamos chamar assim, de uma organização. E aí é essa outra, uma terceira visão, incluindo aqui o que a gente já falou sobre o tema, que é o subproduto da nossa história, da nossa organização do Estado, do uso da violência do Estado, e principalmente do papel da organização militar nessa história, e que, inegavelmente, cria subprodutos, e subprodutos que violam de forma sistemática e estrutural os direitos humanos. Então, eu acho que essas duas visões tensionam justamente a nossa própria concepção de Estado nacional e de uso da violência do Estado no contexto brasileiro, com todo o nosso histórico. Afinal, as milícias operam para disputar com os militares o chamado monopólio da violência do Estado, ou atuam como ponto de colaboração para as forças oficialmente armadas no poder? Nas próximas semanas, os autores continuam os tensionamentos sobre o papel do Exército das Forças Armadas na política nacional. Para não perder, se inscreva no canal do YouTube do Neve e assine o podcast no seu agregador favorito. Vale lembrar que tanto o Bruno Paes Manso quanto a Thais Lemos Duarte já assinaram textos para o Relatório de Direitos Humanos e estiveram em episódios anteriores do nosso podcast. Busque no arquivo e escute. O Cidadania 21 traz destaques dos textos do Relatório de Direitos Humanos no Brasil junto com rápidas conversas com seus autores. Para ler esse artigo completo e todos os anteriores, é só acessar o site www.neve.prp.usp.br e clicar na aba Relatório de DH. Este foi o Cidadania 21, uma iniciativa do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, o Neve USP. As atividades do Neve têm apoio da Fundação João Paro à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, por meio do programa do CEPITS, Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão. O podcast tem a produção de Alain Felipe, Cristina Uchoa e Rafaelle Benchimol, colaboradores da Comunicação do Neve. A edição é de Alain Felipe.